O CORDENO é uma linha de pesquisa que utiliza a inteligência artificial aplicada à neurociência e psiquiatria. Nessa pesquisa, nós utilizamos os exames de neuroimagem funcional e aplicamos nesses exames a inteligência artificial, algoritmos computacionais, a atividade cerebral. Você dá para esse algoritmo exemplos, por exemplo, de pessoas sem nenhuma patologia e exemplos de pessoas com patologia. Ele aprende esse padrão e quando você tem um novo sujeito, ele é capaz de predizer quais pessoas seriam mais vulneráveis a desenvolver, por exemplo, um determinado transtorno mental. Existe esse potencial. A inteligência artificial ainda não foi incorporada na rotina clínica, mas o que a gente pensa é que, num futuro de 10, 20 anos, talvez até menos, isso já possa ocorrer. Esse projeto é um projeto que envolve uma colaboração internacional importante, uma universidade da Inglaterra, University College London, e outra com uma universidade americana, a Pittsburgh University. E é também composto por uma equipe multidisciplinar, onde nós temos neurocientistas, psiquiatras, matemáticos, físicos, engenheiros da computação. A grande importância desse projeto é que a psiquiatria tem poucas ferramentas no auxílio diagnóstico dos pacientes, principalmente daqueles mais vulneráveis a desenvolver um transtorno mental. Diferente de outras áreas da medicina, por exemplo, como a cardiologia, onde você tem exames de sangue, taxas de colesterol, triglicerídeo, para ajudar no diagnóstico, na psiquiatria, basicamente, o diagnóstico é feito com base na experiência do psiquiatra. Então, a inteligência artificial aplicada à neuroimagem, ela entra nesse contexto, no sentido de ajudar os psiquiatras a identificar pessoas mais vulneráveis, por exemplo, a desenvolverem um determinado transtorno mental, ou pessoas que tenham mais chance de responder a determinado medicamento. Muito importante de enfatizar nesse projeto é que ele não substitui a experiência clínica. A experiência clínica, ela é fundamental. Então, inteligência artificial aplicada à neuroimagem funcional para a psiquiatria, ela pode funcionar como um auxiliar no diagnóstico.